Olá, boa noite, sejam todos Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais uma edição do JR23, Jornal Redação 23, e agora, na verdade, na contagem regressiva para o final do ano, aliás, dando aquele abraço todo carinhoso à nossa querida cidade de Franca, né, 199 anos, comemorando nesta terça-feira, gratidão imensa a todos vocês, francanos, e é claro, eu, como francano, né, também me sinto lisonjeado, estar aqui todas as noites, levando as informações para você que nos dá o privilégio da sua audiência, 199 anos, Franca, parabéns à nossa querida cidade, sem dúvida, uma das melhores cidades do Brasil para se viver, vamos lá, claro, as informações também do dia a dia do JR23, final de ano tem muito golpe sendo aplicado, aliás, agora, tem até falso aplicativo sendo utilizado pelos golpistas, e, inclusive, o Banco Central fez um alerta durante esta semana, exatamente para que as pessoas fiquem atentas, né, porque hoje é tudo pelo celular, a pessoa, ela vai lá, baixa o aplicativo, e aí, muitas vezes, pode ser enganada por um falso aplicativo, você tem que tomar bastante cuidado, daqui a pouquinho tem reportagem completa sobre isso aqui no JR23, e ainda também a gente fala sobre o mutirão acertando contas da Sabesp, que vai até o mês de janeiro, começou aí mais uma semana, né, nós tivemos aí o início das atividades do mutirão da Sabesp, de renegociação de dívidas, e vai até o mês de janeiro, como fazer para renegociar as suas contas, a gente explica também na edição do programa de hoje, e no mundo da bola, agora faltam só três, três rodadas para o encerramento do Brasileirão, e o Palmeiras, que segue como líder da competição, tem aí pela frente alguns adversários, aliás, aqui no JR23, nós vamos apresentar hoje, quais são os últimos adversários aí dos grandes de São Paulo, para você ficar por dentro de tudo, aqui também no JR23, tudo isso e muito mais, logo depois do intervalo, fique ligado, já já a gente volta. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte, de tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda, essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, É hoje referência muito além da região, retomou indústria, saúde e educação, olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer duzentos anos de idade, essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas, para o Estado e para o país, tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região, www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Final de ano chegando e, é claro, muita movimentação no comércio. Temos datas aí que movimentam as lojas, o comércio eletrônico e você tem que ficar muito atento, porque nesta semana o Banco Central, inclusive, emitiu um alerta sobre o uso de aplicativos falsos por parte dos criminosos. Hoje, praticamente tudo que a gente faz, você depende aí do celular. Baixa aí o aplicativo do seu banco e por ali você faz as negociações, as suas movimentações financeiras. Por isso, é muito importante você tomar cuidado, porque já pensou, você baixando um falso aplicativo, você está mandando diretamente todas as suas informações importantes, como senhas, documentos, diretamente para aquele criminoso que supostamente seria o gerenciador aí desses aplicativos. Tem a reportagem completa, joga na tela, para você ficar atento, hein? Preste atenção, vamos ver. O alerta foi emitido pelo próprio Banco Central. Correntistas que desejam consultar se existem valores esquecidos nos bancos devem pesquisar somente no site oficial fornecido pelo Bacen. Esse serviço é oferecido gratuitamente pela autoridade financeira. O motivo do aviso é justamente um falso aplicativo oferecido por anúncios nas redes sociais e que promete verificar se há algum dinheiro a ser recebido. No entanto, a plataforma solicita o pagamento de uma taxa. Segundo o Banco Central, não existe aplicativo e nem autorização para que alguém entre em contato com o cidadão em nome do Banco Central ou do sistema valor a receber. O Bacen também não envia links ou e-mail à população. Cidadãos que identificarem terem sido vítimas desse tipo de abordagem ou tenham feito a busca por meio do link não oficial ou ainda por aplicativo devem procurar a delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Em caso de pagamento de taxas para essa finalidade, é preciso procurar o banco ou operadora do cartão de crédito para solicitar a devolução do valor. Também é possível fazer denúncia no PROCON. Tem que ficar sempre muito atento. É final de ano, muito dinheiro circulando e os criminosos também estão aí sempre aproveitando da situação. Vamos falar agora de outros eventos importantes que também marcam o combate à violência doméstica. Principalmente os casos envolvendo agressões contra mulheres que não param de crescer. 35 anos em um relacionamento violento. O limite foi apanhar na frente do filho. Eu sei que eu estava brincando no quarto dele e ele veio e falou se você bater na mamãe eu te mato. Ali eu acordei. Ao denunciar o ex-marido, ela se viu sem amparo da família e com a responsabilidade de cuidar sozinha dos três filhos. Mas não desistiu. Não posso ser um trabalho integral porque eu não tenho jeito de apoio para ficar com as crianças e é tanta coisa que você tem que dizer. A gente tem que proteger as crianças com medo. Tem choro, tem dor, tem noites que a gente não dorme. Mas a gente entende que amanhã vai acontecer alguma coisa a melhorar. E antes não. Eu pensava assim, amanhã eu estou morta. Para esta mulher foram oito meses de horror convivendo com um agressor sob o mesmo teto. Ela estava grávida e sofreu abusos físicos, psicológicos e sexuais. Eu falava, não, você não vai, a gente não vai separar, você não vai me tirar daqui. Eu não tive ação por causa da ameaça que ele fazia. É minha, é minha, minha bebê, é minha filha. E o que você acha que eu vou fazer quando ela nascer? Eu vou sumir com ela e vou embora. Além da bebê, ela tinha dois filhos de outro relacionamento. E descobriu que todos foram vítimas de agressões sexuais. O mais velho fez a denúncia à polícia. Ele só se sentiu seguro de falar em sede policial pedindo para a polícia que prometesse que se ele falasse, ele seria preso. Hoje o agressor está preso e ela tenta refazer a vida. Essas mulheres foram acolhidas e assessoradas pelo movimento de mulheres em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Marisa Chaves conta que todo mês recebe cerca de 60 novos casos de violência de gênero e abuso contra mulheres, crianças e adolescentes. Enquanto os 5.560 municípios não criarem os conselhos das mulheres com os fundos municipais e o governo federal não criar uma estrutura que garanta a mulher, assim que chegue, a segurança que ela, ao romper com aquele agressor, ela vai ter políticas públicas. Nós não temos, para as mulheres, uma política de Estado. 25 de novembro é o Dia Internacional pela Erradicação da Violência contra as Mulheres. No Brasil, os dados mostram o quanto corremos riscos. Em 2022, houve crescimento em todos os índices de violência doméstica, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A violência doméstica acontece pelo marcador de gênero. Ela acontece porque a mulher é mulher, independente de outras situações. Mas existem outros marcadores que tornam ela ainda mais vulnerável, que é o marcador de raça, o marcador de classe. Essa mulher tem maior dificuldade de acessar o sistema de justiça. Há diversos caminhos para se fazer uma denúncia. Tanto a delegacia de polícia, que não precisa ser especializada da mulher, quanto o Ministério Público, ou ela pode pedir medida protetiva por meio de qualquer advogado. Temos que tentar entender esse fenômeno, falando sobre ele, nomeando as violências, nomeando os comportamentos e entendendo o que pode ser feito, tanto por homens quanto por mulheres, quanto por pais e mães, para eliminar a violência. E no próximo bloco tem informações sobre prestação de serviços e tem também assunto que vem gerando polêmica em todo o Brasil. Fique ligado. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Tchau, tchau O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Estamos de volta com o JR23 E agora informação, prestação de serviços pra você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região Se está aí com atraso no valor das contas de água, é uma opção pra você Já pode colocar as imagens, o feirão acertando suas contas com a Sabesp Para negociação de dívidas com até 100% de desconto nos valores de juros, atualização monetária e multas Além da possibilidade de parcelamento de débitos A ação foi iniciada e vai até dia 13 de janeiro de 2024 É voltada para imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto Seja na capital, grande São Paulo, no interior ou até mesmo no litoral A expectativa é que ocorram cerca de 200 mil negociações O feirão será realizado em todos os postos sociais de atendimento da companhia Canais digitais, atendimento telefônico, agências presenciais ou nas unidades móveis O pagamento poderá ser feito via Pix, com cartão de crédito ou débito Ou por meio de parcelamento direto com a Sabesp Para facilitar a sua vida, a gente coloca aqui quais são esses canais Que as pessoas podem procurar para renegociar as dívidas aí com a Sabesp Já está aí na tela para você Agência Virtual, que é o site agenciavirtual.sabesp.com.br Pelo WhatsApp, mas aí basta troca de mensagens 011-3388-800 Não adianta ligar, não recebe chamadas em áudio Telefone 0800-055-0195 Esse sim é telefone, caso você queira falar com algum atendente E também no chat, no site da Sabesp Que é o www.sabesp.com.br São os canais aí que as pessoas podem procurar Para fazer a renegociação de dívidas Lembrando que não só o consumidor, o cidadão comum Mas também empresas que têm aí as suas dívidas com a Sabesp Podem procurar para fazer a renegociação de dívidas 7 horas e 16 minutos O Jair 23 contextualiza os principais temas E tem um deles que está gerando aí uma grande repercussão Repercussão e reação, inclusive, negativa Contra a decisão tomada pelo governo federal Trata-se da suspensão em relação à atividade e ao trabalho nos feriados Os empresários das redes varejistas Grandes empresas já reagiram Se posicionaram contrárias a essa medida Que vem sendo aí debatida em todo o Brasil Vamos entender A discussão começou depois que o governo revogou Na semana passada uma portaria de 2021 Com a medida do trabalho no comércio durante os feriados Passaria a depender de autorização em convenção coletiva A decisão do governo gerou rápida reação no Congresso O plenário da Câmara aprovou na última terça-feira Regime de urgência para um projeto que cancelaria a portaria do Ministério do Trabalho Diante da repercussão, ontem o ministro anunciou que a portaria será reeditada E o tema discutido entre governo, empregadores e trabalhadores Nós estamos falando de uma portaria que regula um processo de funcionamento do comércio aos feriados Tão e somente A lei é clara, transparente De que os domingos está legislado pela lei Uma portaria de 21 Esta sim, contrariando a lei Deu entendimento que os feriados também não haveria necessidade de negociação A nossa portaria será refeita com a validade a partir de 1º de março Neste período, haverá um grupo tripartite de negociação para a construção do Acordo Nacional de Preferência A necessidade dos sindicatos nas negociações dos feriados é questionada por representante dos comerciantes Eu quero é, na verdade, gerar renda e emprego Eu é que sei se eu devo trabalhar no domingo ou no feriado ou em outro dia da semana Essa negociação é entre comerciante e comerciário Já pelos trabalhadores, é apontada a insegurança jurídica da portaria de 2021 O sindicato senta lá para negociar e fala assim Para você abrir no feriado, entendeu? Você vai precisar de fazer um acordo Aí o sindicato patronal fala Não, porque tem a portaria falando que não precisa Aí diz, não, mas a portaria não é maior do que a lei Aí vamos dizer, não se chega no consenso É muito mais fraco você ir falar individualmente Eu, o meu empregador, que eu quero receber do agrado para ir trabalhar no feriado, por exemplo E ele achar que não tem Porque o sindicato falar, entendeu? Você tratar isso de forma coletiva 7 horas e 19 minutos A gente vai continuar acompanhando todas as informações A repercussão dessa informação Assim como outros assuntos que nós apresentamos aqui durante esta semana 7 horas e 19 minutos O JR23 faz mais uma parada E no próximo bloco vamos falar de esportes O Campeonato Brasileiro agora faltam 3 rodadas só para encerrar E a gente vai apresentar para você quais são os próximos adversários dos times grandes E é claro, com a repercussão também daquilo que cada um está buscando na competição Até já Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas do Estado e do País Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor De volta com o JR23 aqui na tela da TV que mostra você Hoje feriadão em Franca, né? Mas é claro que o Campeonato Brasileiro está vivendo grandes emoções Porque nós temos só até a semana que vem Aí encerra o Campeonato Brasileiro Pensando nisso, é claro que a gente traz aqui um resumo muito bacana Para você que nos acompanha no JR23 Dos quatro grandes clubes do estado de São Paulo A gente começa falando do Corinthians que não vive uma boa fase Principalmente depois da derrota sofrida na última rodada para o Bahia Não só pela derrota, mas a forma como tudo aconteceu Uma goleada, vexame aí da equipe do Corinthians Turbulências também, extracampo e podem dizer que não Mas obviamente que isso acaba influenciando diretamente num clube como um todo Dentro das quatro linhas, obviamente que isso também influencia Muitos não vão confirmar isso Como o próprio técnico Mano Menezes chegou a dizer na coletiva Mas a gente separou para você agora os três jogos que faltam dos clubes Vamos começar falando do Corinthians então Joga na tela, tá aí bacana para você A próxima rodada já acontece, né? É claro, o Corinthians enfrentando a equipe do Vasco da Gama Tem aí a equipe do Corinthians enfrentando o Vasco da Gama Num jogo realmente importante Já que as duas equipes, na verdade, fazem essa disputa na zona de rebaixamento O jogo é hoje às nove e meia da manhã, como você está vendo aí na tela E aí depois o Corinthians fica com apenas mais dois jogos Aí tem no final de semana contra a equipe do Internacional Às 18 horas, né? No sábado, às 18 horas E depois, na quarta-feira da semana que vem Quando encerra o campeonato, rodada 38 Do Brasileirão, o Coritiba e Corinthians O Corinthians joga fora, então vai terminar a sua participação no Campeonato Brasileiro Fora de casa, na quarta-feira, nove e meia da noite Contra a equipe do Coritiba O Mano Menezes falou Como vai trabalhar para esses nove pontos que ainda restam Eu não tenho dúvida que nós vamos ter um desempenho melhor Porque é impossível fazer algo pior do que fizemos hoje Temos que assumir essa responsabilidade Vamos apagar isso Apagar em termos de esportivos Vamos carregar para a história Porque essas coisas sempre ficam marcadas Mas na terça-feira que vem Certamente voltaremos a ser o Corinthians Que foi nos últimos dias Vamos acompanhar, né? Como vai ser o desempenho do Corinthians Aí nessa rodada importantíssima Já coloca as imagens A gente continua falando do Brasileirão O São Paulo O São Paulo está numa Zona até, digamos, confortável Confortável do Campeonato Brasileiro A equipe do São Paulo Hoje, décimo colocado com 47 pontos Só que tem um detalhe Que muitos não pararam para pensar Como está aí na nossa frase aqui do JR23 O São Paulo pode atrapalhar a vida De adversários do Brasileirão Por quê? Vamos lá Vamos ver quais são os adversários do São Paulo E as datas que ainda restam para a competição Então, portanto Amanhã A equipe do São Paulo enfrenta o Bahia O Bahia que está brigando Para não cair Precisa da vitória Venceu o Corinthians Na rodada passada E o São Paulo Enfrenta a equipe do Bahia Fora de casa Tem o detalhe, né? Que o São Paulo É um dos piores Se não o pior visitante Do campeonato Então a rodada começa Com Bahia e São Paulo Depois o São Paulo Joga fora novamente Na penúltima rodada No sábado Nove horas da noite Jogando contra o Atlético Mineiro O Atlético está lá Um pouco mais acima Até em quarto colocado Com 60 pontos Briga por uma vaga direta Na Libertadores E para encerrar Olha que jogão O São Paulo vai jogar Nada mais Nada menos Do que com o Flamengo Na quarta-feira Da semana que vem Nove e meia da noite São Paulo E a equipe do Flamengo E esse jogo aí Dependendo, né? Como diria Do andar da carruagem Vitor Hugo Pode ser uma Uma Réplica Uma Vivendo novamente O que aconteceu A final da Copa do Brasil Porque foi São Paulo E Flamengo Porque dependendo Dos resultados O Flamengo pode continuar Na briga pelo título Então o São Paulo Pode indiretamente Estar participando De uma De uma partida Cheia de emoções Que vale o título Do Campeonato Brasileiro E o técnico Dorival Júnior Falou exatamente Sobre isso Como que vai preparar O São Paulo Para esses jogos aí Da mesma forma Que todos os nossos Adversários Também tem Essa 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 consciência Que teremos jogos Difíceis Complicados Assim como Todas as equipes Que estão Por perto Ou De uma zona Ou de outra Buscando Classificações Buscando Chegarem Entre os quatro Melhores da competição Fugindo Dos quatro Da zona Tudo isso aí Tem um peso Muito grande E cada rodada Tem nos mostrado Surpresas Interessantes Por isso que Todos estão Alerta E conscientes De que as dificuldades Continuarão aumentando É isso aí O São Paulo Entrando aí Agora como um Coadjuvante Muito importante Nessa reta Decisiva De campeonato Brasileiro E vamos continuar Falando dos grandes Quais aí Agora pode colocar Mais uma vez O Santos Que tem foco Fugir da zona Do rebaixamento Hoje o Santos É o 14º colocado Tem 43 pontos E está ali Ainda na zona De perigo E essa é uma Das metas Da equipe Fugir primeiramente Do rebaixamento Obviamente Pela grandeza Da equipe Da história Que o clube tem Vamos lá Os jogos do Santos Então Se a tarefa Vai ser fácil Ou difícil O Santos Joga amanhã Sete da noite Contra o Fluminense Jogo duro Joga na Vila Belmiro Depois Na quinta-feira Da semana que vem Perdão No domingo Dia 3 Dia 3 de dezembro Domingo 6h30 da noite O Atlético do Paraná Enfrenta a equipe do Santos Jogo fora Jogo duro Também para a equipe Do Peixe Lá contra o Furacão E encerrando Na quarta-feira Da semana que vem Mais uma pedreira Para a equipe do Santos Tem 9 pontos Vai encerrar O Campeonato Brasileiro Enfrentando A equipe do Fortaleza Na última rodada Do Campeonato Brasileiro E o técnico Marcelo Foi categórico Qual que é a meta Do Peixe Hein Marcelo Todos estão Bem preocupados Tanto que Quando a gente teve Uma sequência grande De vitórias Vieram perguntar A respeito de classificação Se ela vier De parte sul-americana Se vier Tudo bem Mas nosso campeonato Eu deixei bem claro Que é contra O Z4 Contra o rebaixamento E os jogadores Entenderam isso Perfeitamente A torcida também Nos ajuda muito E a gente tem feito Aquilo que tem que ser feito Com um clube Do tamanho do Santos Hoje somos privilegiados De estar num clube Desse tamanho De trabalhar Num dos maiores clubes Do mundo Então a gente tem que Dar nossa vida E graças a Deus 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 está abençoando A todos Para que nesses três Últimos jogos A gente faça Os pontos necessários Para que tudo Dê certo no final É isso aí Para a gente finalizar Obviamente Aquele que hoje É líder Da competição Palmeiras Há tempos não se via Um campeonato Tão emocionante Tanto na parte De cima Para aquele que Disputam O título Do Brasileirão Como na parte De baixo A disputa Para ver Quem vai ser Rebaixado No campeonato Hoje o Palmeiras Lidera Com 63 pontos Mesma quantidade De pontos Que a equipe do Flamengo Falamos sobre isso Também No JREI 23 Mas a diferença De saldo de gols Palmeiras Flamengo E Botafogo Continuam ainda Na briga Pelo título Mais difícil Para o Atlético Mineiro Para o Grêmio Mas também Acabam entrando Nesse bolo É claro que Os jogos Acabam mudando Tudo isso Vamos lá então Quais são Os jogos Que separam Palmeiras Do título Do Campeonato Brasileiro Primeiro deles Jogo amanhã 9 e meia da noite Enfrenta o América Mineiro É um jogo Para muitos Dizendo O América Já está rebaixado O América Não tem nada Mais para perder No Campeonato Brasileiro Mas é um ledo engano Porque as equipes Elas entram Para atrapalhar A vida Daqueles que querem Buscar Lugares mais Altos No caso O Palmeiras O título Então o Palmeiras Tem dois jogos Em casa Isso também É um fator Que pode Favorecer a equipe Do Verdão E depois Do jogo de amanhã No domingo 4 da tarde O Palmeiras Enfrenta o Fluminense Para encerrar Para encerrar o campeonato Desde os penaltis Meta final E é claro Final de ano Chegando E o resumo Das informações Para você Que nos dá O privilégio Da audiência Aqui Na tela da TV Que mostra você Até amanhã Tchau Basta olhar pro lado Ao longe Ou no horizonte Pra ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje Corre mais ligeira Ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde E educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes A fazer 200 anos De idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado E pro país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se viver Essa é a nossa Franca Que fala Essa é a nossa Franca O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.